Não, 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 conheça agora o jogo de navinha na veia feito por brasileiros Mega Drive, o passado é agora Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez eu venho mostrar pra vocês Um jogo de navinha na veia feito por brasileiros, sim, emoções fortes podemos sentir aqui agora E a galera que se interessar no Ever Drive perfeito do U Colecionador Agora com o novo visual, novas ROMs, emoções fortes podemos sentir, né? E aqui você, olha aí, ó Jorn, mano eu não aprendi a ler isso aí ainda Jorn to Ovion, acho que é Jorn to Ovion Lembrando que essa aqui é uma demo, tá? E todos os jogos que vem lançando aí pra Mega Drive Eu procuro trazer aqui pro canal, mostrar as novidades O tanto que o pessoal lança lá fora, lança aqui Pra você que tá desenvolvendo algum jogo Se você quiser apresentar aqui no canal do Colecionador Me envia a ROM, a gente grava um videozinho simples aí Só pra divulgar pra galera aí E o importante, galera, é você divulgar o trabalho dessas pessoas, né? Inclusive, porque esse é brasileiro, né? Então, emoções fortes, calma! Emoções fortes podemos sentir, né? Segunda dimensão Mil PR Games Não deu pra ler o resto que eu tô de óculos E Mega Studios Mega Studios não é a do Lady, amém? Não sei, né? Aí outro projeto aí que ficou no esquecimento, né? Vamos ver se futuramente sai alguma coisinha aí E agora vamos lá O jogo começa aqui Deixa eu até dar uma lida aqui que tá escrita aqui Mega Studios É... 2020 Música por Lin Pei Né? É... Journey... Mano, não vou ler esse nome não Journey to Obillion É isso aí Tá aí, tô calmo Rapaz, vocês podiam colocar um nome mais... Navinha na veia, assim, sabe? Ficava mais, né? Tô calmo, né? Mas enfim Bora lá Tá no level fácil E de homem português Não tem nem o que mudar nada Já é padrão do jogo aí Né? Então, bora Vamos conhecer Quais são os atrativos deste game, né? Inclusive Bom, aqui já temos dois personagens, né? A Prost do Novo Mundo E o... E o maluco Vamos com o maluquinho ali Que é... Não confio muito Dar na pra mulher não Hahahaha Bom, o jogo ele já tem aquela pegada Opa Ó, escrito em português, ó Piloto na escuta Câmbio Olha aí, ó Dá um abraço pro tio Zezão aí, ó Lá do Paraná Salve, tio Bom, tá tudo escrito em português Ela falou Pega a nave e sai voando aí, ó Bom, o botão B ele carrega Rapaz, não dá pra jogar de óculos não, hein? Tô vendo as pedras não Bom, eu bati numa pedra Mas peguei um... Ó O botão C faz as navinhas pequenininhas atirarem pra frente Ou pra trás Ficou legal essa jogada aí, hein? Opa Caralho, bati no negócio Tô de óculos, tô vendo nada Enxergando é nada Hahahaha Bom, cenários aqui O botão A Eu não entendi pra que que ele... Ah, o botão A Pelo que eu entendi Ele dá tipo um dash, ó Eu já perdi metade do sangue Testando o que faz o botão A Mas tudo bem, ó Carregou Agora a nave criou tipo um escudo aqui, ó É, lembrou mais aquela pegada tipo R-Type e tal Thunder Force Bom, mais Thunder Force, né? R-Type tem a navinha que solta, né? Tá aí uma sugestão aí de uma navinha aí Um power-up estilo R-Type Caras, eu quando pego um jogo desse assim pra testar Eu gosto muito de dar a minha opinião Por quê? Primeiro porque o criador do vídeo me deu o jogo pra mim testar Né? Passou aqui E segundo que se você puder dar opinião em algo que é brasileiro Né? Que seja uma opinião construtiva pra adicionar, agregar Né? Que seja algo assim que venha todo mundo a ganhar Né? Tipo, ó Coloca um power-up a mais Aumenta a velocidade da navinha Faz um flash, um especial, alguma coisa Tipo, ideias não faltam E eu gosto desse... Caralho, tô lindinho E eu gosto desse tipo de ideia Porque... É... Através do meu canal eu também dou a liberdade Pros inscritos falarem isso Olha, eu gostei do jogo Seria possível você adicionar tal coisa? E aí o criador Ele fica sujeito, né? A acatar ou não Né? Se... Se vai a pena agregar Determinado nível Determinada tela Paisagem Tiro Especial Power-up Né? Então deixa aí no comentário O que vocês estão achando dessa demo É uma demo Tá? E o que pode ser... O que poderia ser adicionado Para agregar valor nesse jogo Né? Porque... É... O criador e os estúdios Né? O estúdio que está produzindo isso aqui Eles vão estar assistindo esse vídeo, né? E lendo os comentários também E aí é interessante que o pessoal faça um comentário aí positivo Para agregar Para somar Né? Pegamos um F aqui, ó Opa! O tiro mudou, ó Rapaz, eu não sei porquê Mas eu tenho impressão Que eu já ouvi essa música em algum lugar Eu não sei se é porque Eu tenho as versões anteriores, né? Dessa demo E essa demo Ela está com dois... Ai, caralho Olha, tomou um tiro de graça Pô, meu tiro de graça Foi abatido com sucesso Ready? Essa voz do Mardex for Dex, hein? Ó, temos um tirinho aqui, ó Pegamos um Power Up Mas estamos sem as navinhas, né? Ah, eu já queria adicionar um comentário aqui para os criadores Não sei se cabe Né? Mas... Eu estava jogando o jogo... É... R-Type 3 Toda vez que você morre Quando você inicia uma tela É... Já vem para você logo um... Já vem logo um... Ô, caralho Ô, caralho Olha o tanto de sangue que arrancou, mano Já vem logo para você um... 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 Um Power Up Da... De suporte Então fica aí um... Se der para adicionar um Power Up de suporte Igual esse aqui, ó Mas agora já estou sem sangue, né? Fui olhar para a câmera e me fodi O tiro também está diferente A navinha está piscando Ó, poderia adicionar sabe o que? Sangue Ô, cuzão Aí, ó Vou olhar para vocês morrem de novo, mano E pior que eu não vou chegar nem no mestre, mano O jogo só tem uma tela Eu não vou chegar no mestre, mano Uma das coisas também que eu reparei também Que os caras acertou Fez um negócio muito da hora Por exemplo Você está com a energia carregada Se você encostar a energia nas navinhas da frente As navinhas morrem, mano Pô, eu achei isso aí top, mano Vocês estão de parabéns, mano O esqueminha é sujo, ó Nave carregada Pau Olha, ó Isso aí é sujeira, hein, mano Isso aí é sujeira que vocês fez, né, mano O bicho já vem a milhão atirando de trás, mano Esqueminha sujo Se você está lá no canto do fio, olha o cara Ó, ó Aqui no C, ó Bom, galerinha Está aí o jogo Já orbitou a Bivillon Eita, cuzão Nome difícil do caramba Mas é um jogo Feito por brasileiros Não dá para mim jogar Porque eu estou de óculos Meu óculos só tem uma aba, né Enfim Jogo feito por brasileiros Eu vou deixar a página deles aqui na descrição Quem quiser baixar a ROM Grupo O Colecionador Facebook O link está na descrição E aqui a gente está pegando vários Vários jogos E mostrando aqui Trazendo com exclusividade Para a série Hackers Do Colecionador Se você é produtor de jogo E quiser apresentar algum jogo aqui No canal É público E o seu espaço O espaço é aberto E a sua divulgação aqui É garantida, tá Então tá aí Emoções fortes Podemos sentir aqui No novo jogo De navinha na veia Para Mega Drive Perfeito Aways A Odysseye A A A A A A A